Em Franca também já tem a definição em relação ao início da campanha de vacinação, de multivacinação para todas as crianças. O Celso Kinder vai trazer todos os detalhes, papais, mamães têm que ficar atentos e levar aí os filhos às unidades básicas de saúde, né Celso Kinder? Com certeza, Samuel Sintra, esse é um papel muito importante que os papais devem desempenhar em prova da saúde e segurança dos seus filhos. A Secretaria Municipal de Saúde, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, que lançou a campanha de vacinação contra a coronavirite, está com suas equipes oferecendo esse atendimento, através da rede de unidades básicas de saúde, as UBSs e também de atendimento à saúde da família, as SFs. E ainda, tudo isso a partir da próxima terça-feira, amanhã, visitando as creches de escolas. A partir de amanhã, dia 9, terça-feira, uma programação complementar foi elaborada para atender também as crianças nas creches de escolas, localizadas nas abrangências das unidades básicas de saúde. A vacina é destinada para crianças com menos de 5 anos de idade. Entre esta terça-feira e o dia 12 de sexta-feira, haverão aí equipes atendendo nas creches das regiões de UBSs, dos Jardins Paulista, Aeroporto 1, Leporace e Santa Clara. Nestas reparações, a vacinação também está disponível, das 8 da manhã até as 4 da tarde. Na cidade, de acordo com a Vigilância Epidemiológica, existem em torno de 20.800 crianças nessa faixa etária de idade, e muitas delas precisam atualizar a carteira de vacinação, Samuel Sintra. Pois é, muito importante, e não só a multivacinação agora, que também começa em todo o Brasil, mas a gente reforça a importância de que as pessoas também tomem as doses das vacinas, das demais vacinas que são ofertadas. Principalmente você que ainda não fechou o seu ciclo contra a Covid, não pense que a pandemia acabou, não, porque não acabou. Então, quer dizer, há necessidade de que as pessoas também tenham bastante atenção em relação aí às demais doenças. Lembrando que o Brasil é um dos poucos países no mundo que tem aí essa grade, digamos assim, de vacinas disponíveis nas unidades básicas de saúde, nos programas de estratégia de saúde da família, como o Celso Kinder bem disse também no programa. Obrigado.